O Chefe Olivier O Chefe Olivier O Chefe Olivier Hoje, pela primeira vez na história da aviação comercial, foi servida a todos uma refeição de primeira classe. O Chefe Olivier e de ter criado algumas das minhas deliciosas receitas para partilhar hoje convosco. Estamos a fazer os preparativos finais. Está tudo a correr como devia, está tudo a correr muito bem. Cada um pode tentar uma grande ajuda. E vamos ver como é que vai sair amanhã no avião. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Disseram-nos que a comida não era muito boa nos aviões Foi a nossa primeira viagem. Foi a nossa primeira viagem. Afinal, esse pessoal é muito esquisito. Está tudo enganado. Isto é mesmo ótimo. Estava excelente mesmo. Parabéns. Parabéns. Estava um bocadinho ansioso e um bocadinho inquieto. Após vistos a ideia da Obroneta acho que correu bem e as coisas fizeram-se. A expectativa foi conseguida. A expectativa foi conseguida. A CIDADE NO BRASIL